Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e nesta semana a mão de Deus vai estar sobre a sua vida, cuidando com todo o carinho de você e te trazendo todas as bênçãos que Ele reservou para a sua vida. Então vamos agora orar ao Pai para que Ele derrame todas as suas dádivas sobre nós. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por ele. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, me levanta do chão e me concede a Tua vitória, em nome de Jesus. Repita novamente e entregue para Deus. Senhor, me levanta do chão e me concede a Tua vitória, em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 20 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, louvando e exaltando o Teu santo nome. Depositamos em Tuas mãos, Senhor, toda a ansiedade sobre o nosso amanhã e a nossa necessidade em controlar cada detalhe da nossa vida. Mostra-nos, meu Pai, como deseja conduzir esta nossa semana, para que os nossos planos estejam inteiramente alinhados com os Teus. ensina-nos a confiar totalmente em Ti e a buscar a Tua presença em oração, para nos fortalecer em Teu Espírito. Queremos, meu Pai, começar o nosso dia em Tua companhia, tendo um momento de oração contigo e nos preparando para os desafios que virão, para que estes momentos possam fazer parte da nossa rotina diária. Pedimos, Senhor, o Teu auxílio para não desviarmos dos Teus caminhos. Estende a Tua mão, meu Pai, quando tropeçarmos e nos fortalece com o Teu poder. Traga o conforto do Teu amor e a tranquilidade da Tua paz, para que assim possamos novamente prosseguir. Confiamos em Ti, Senhor, então não nos deixe confundidos ou humilhados. Livra-nos do homem mau e violento, afasta-nos dos inimigos cruéis. E nos leva a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Pedimos, Senhor, o Teu perdão e a Tua misericórdia sobre todos os nossos pecados e clamamos pela Tua graça para encher os nossos corações. Abençoa a nossa semana, Senhor, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti os nossos desejos, as nossas aspirações e todos os nossos planos. E Te pedimos que tome o controle total e absoluto da nossa vida. Sabemos, meu Deus, que a Tua vontade é muito melhor que a nossa, pois ela é boa, perfeita e agradável. Que seja feita então, Pai querido, a Tua vontade nas nossas vidas. Precisamos, meu Deus, da Tua proteção e do livramento de todo o assalto, acidentes, balas perdidas, enfermidades, laços de morte, de toda a seta maligna contra nós e de toda a investida do mal. Precisamos, Senhor, da Tua sabedoria para direcionar os nossos passos, e da Tua luz para guiar os nossos caminhos. Entregamos a Ti, meu Pai, tudo o que somos e tudo o que temos. E confiamos nas Tuas promessas para nós. Promessas de fartura e de abundância, bençãos de prosperidade e de provisão. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Miqueias, no capítulo 7, versículo 8, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor. Pois sabemos que se cairmos diante das nossas batalhas, o Senhor nos levantará. Pois a Tua luz coloca fim em todas as trevas e não nos deixa sermos humilhados ou confundidos. A Tua mão nos liberta dos perigos escondidos e das doenças mortais. O Teu amor consola os nossos corações e nos faz ver a beleza da Tua criação. A Tua paz nos tranquiliza a alma e a Tua misericórdia apaga todos os erros do nosso passado. O Teu poder nos concede um novo coração, fortalecido pelo Teu Espírito Santo, que nos protege de toda a obra do maligno e nos prepara para vencer. Pedimos a Ti, Senhor, que restaure o nosso lar, que reestruture a nossa família, que conceda um emprego, que fortaleça o nosso trabalho, que ampare os nossos filhos, que multiplique a nossa colheita e que traga a Tua provisão e a fartura para todos os frutos do nosso trabalho. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do nipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque os Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pizarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o Filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero Te pedir que realize cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal e que abençoe cada pessoa que ora comigo. Queremos, Senhor, que tome o controle total das nossas vidas e que seja a nossa luz a iluminar todas as trevas do nosso caminho. Necessitamos, meu Pai, estar em comunhão constante com o Teu Espírito Santo para descobrirmos qual a Tua vontade para as nossas vidas. Desejamos, meu Deus, multiplicar os nossos dons e talentos herdados de Ti e assim recebermos das Tuas mãos todas as bênçãos de conquista e de vitória que tem guardado para nós. É isso que desejamos, meu Pai, e já Te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 O que é isso?